Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Quero Ser Trader, programa semanal que eu falo com vocês sobre análise técnica. Bom, eu sempre faço um convite para vocês que é de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar vídeo-aulas novas, com temas que vocês acabam sugerindo. É isso mesmo, os temas da maioria das vídeo-aulas que eu venho gravando e colocando aqui no canal, disponibilizando para vocês, são temas que vocês acabaram sugerindo. Então, se inscrevam aí, é só digitar no seu YouTube, Aliak em Pereira de Sá, e claro, ativar o seu sininho de notificações aí também para que você possa ser avisado sempre que eu postar os vídeos novos aí. Também sugiro que vocês me acompanhem pelas redes sociais, está aqui o link também, o ícone do Instagram, do Facebook, da minha página no Facebook, está todo mundo mais do que convidado a me acompanhar nas redes sociais. E eu também recomendo dois canais onde tem muito conteúdo de análise técnica gratuito para vocês, que é o canal do Mago Fines, do Igor Rodrigues Luiz, que foi um dos meus professores, e também do André Moraes, onde tem muito conteúdo aí bacana de análise técnica para vocês, está ok? Voltando aqui para a câmera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, respondendo, essa pergunta foi feita duas vezes e já tem um tempo até, eu coloquei na fila de produção e eu estava até na dúvida se eu falava sobre isso com vocês ou não, mas em meio a um bate-papo que eu venho tendo com o pessoal através, inclusive, do Facebook, onde o pessoal manda muitas mensagens por lá, enfim, passando um pouco das suas dificuldades operacionais e também um pouco da sua experiência no mercado e aí eu decidi, por conta desse bate-papo com o pessoal, que esse tema era um tema importante. A pergunta foi a seguinte, qual foi a maior besteira que você fez no day trade? Na verdade, eu não fiz besteira só no day trade, eu quebrei, na verdade, no passado, operando no swing, operando mico. Mas no day trade especificamente, um dos maiores erros que eu tive na minha fase de aprendizado até eu me encontrar e, de fato, começar a ter um pouco mais de consistência, começar a extrair dinheiro do mercado, foi o seguinte, pessoal. E é comum também, deixa eu colocar essa observação, é comum que os erros apareçam porque nós temos sentimentos, então você olha para as condições de mercado e muitas vezes, por mais que o gráfico esteja muito bem configurado, às vezes a gente acha que ele vai subir um pouco a mais ou que ele vai cair um pouco a mais e fica esperando ele ficar, digamos assim, perfeito para realizar a sua entrada, para realizar a sua operação. E também é muito comum acontecer o seguinte, às vezes você entrar na operação, a operação começar a fluir a seu favor, você não realizar lucro porque está convicto de que aquela condição está perfeita, está bem configurada e ele acabar saindo de uma condição de lucro e virando loss. Hoje, por exemplo, a gente enfrentou isso, a gente fez uma operação no índice que eu imaginava ter um alvo de 300 pontos de realização parcial e se a movimentação fosse maior, a gente poderia até almejar um ganho de mil pontos para aquela operação. Pois bem, ele pegou a nossa parcial com uma boa quantidade de pontos, na casa de 300 pontos de parcial, eu fui subindo stop e antes de chegar nesse alvo que eu imaginava, ele pegou o nosso stop gain ajustado para depois ele subir mais até do que mil pontos. Então, percebam que esse tipo de situações vão acontecer porque é natural e a gente também tem os sentimentos. Mas o meu maior erro na minha fase de aprendizado foi não colocar o stop. E é exatamente isso que você não precisa fazer. Tendo noção dessa experiência que nós, profissionais de mercado, que já estamos um pouco mais de tempo ou há décadas já no mercado, já tivemos e passamos para vocês, é algo que vocês têm total condição de evitar. Não há desculpa tendo essa experiência para que vocês possam justificar um erro como esse. E em um belo dia eu consegui, mesmo tendo uma meta de mil reais de perda, sair perdendo quase cinco mil reais no day trade justamente por conta disso. e em um determinado momento eu perdi o controle, comecei a operar de forma aleatória, sem sentido nenhum. Quando eu percebi, eu já tinha rodado mais de dois mil contratos no dia e no final do pregão, um resultado extremamente negativo. Gastei muito com taxas naquele dia, naquele pregão e saí no final do pregão exausto, psicologicamente falando, destruído. E aí você começa a refletir, porque aí o pregão acabou, deu cinco horas naquele momento e eu procurando oportunidade. Imagina só, no mercado para fechar e eu querendo oportunidade, leilão ali acontecendo e eu querendo oportunidade tentando recuperar esses quatro mil reais, quase cinco mil reais que eu tinha perdido. Faz algum sentido isso? Não. Então, um dos maiores erros que vocês não devem, de forma alguma, deixar acontecer é exatamente esse, perder o controle da situação. O mercado só faz mais sentido quando a gente consegue gerenciar risco e, claro, aumentar as chances de ganho em cima de cada operação, de cada risco que você acabou assumindo. É natural, como eu falei, que o erro aconteça, mas a gente tem que limitar ao máximo a nossa perda. Então, eu acabei escolhendo essa situação onde quem tem uma meta de mil reais e sair perdendo quase cinco não faz o menor sentido e nada vai justificar isso pelas entradas que eu fiz. Chegou no final do pregão, como eu falei, eu tinha rodado mais de dois mil contratos. Então, são dois mil contratos na compra, dois mil contratos na venda. No total, no dia entre a compra e a venda, você rodou quatro mil contratos. Só de taxa, quanto que não dá isso? Então, esse foi o maior erro no day trade. Mas, aproveitando a oportunidade do tema, eu também cometi um grande erro no swing trade, que foi exatamente na Telebrás. Quem ainda não conhece essa história, provavelmente em algum momento vai conhecer e eu vou contar ela de forma detalhada, provavelmente com muita frequência ao longo da minha história. Foi na Telebrás, onde eu comecei a comprar o ativo a 17 centavos, comprando com pouco capital. O papel foi subindo, saiu de 17, foi para 20 e tantos. Eu comprei um pouco mais, foi para 30, foi para 50 e eu fui comprando mais, mas com pouco capital, dois, três mil reais, cinco mil reais. E isso acaba sendo representativo num papel de centavos. Você acaba conseguindo comprar um volume significativo de ações. E sabe o que foi mais interessante? Esse papel saiu de 17 centavos, eu fui comprando ao longo do tempo e ele foi para 90 e tantos centavos. Adivinha? Mesmo tendo toda essa variação, eu consegui perder dinheiro nessa operação, porque eu fui alavancar a posição tarde demais. Eu comprei uma quantidade muito expressiva no topo, achando que eu tinha achado a mina de ouro, eu tinha encontrado a mina de ouro e aí eu alavanquei a posição na casa dos 94 centavos. Aquela foi a maior perda que eu tive na minha vida e essa perda foi no swing, porque eu fiquei meses e meses comprado no papel, o papel saiu de 90 e tantos centavos e voltou até 11 centavos e ali você começa a rezar, a fazer promessa. Enfim, já não tem mais nenhum controle sobre a situação e na verdade, a partir dali entra muito do fator sorte. Por quê? Era um mico, uma empresa que não tinha bons fundamentos. Segundo, eu estava extremamente alavancado com todo o meu capital, na verdade, até mais do que o meu capital, porque eu convenci a família também a colocar dinheiro nessa operação. e, por sua vez, se eu realizasse a operação a 11 centavos, eu teria perdido aí 90% do meu capital. Resumindo, eu fiquei meses e meses comprado, quando eu realizei essa operação, eu saí perdendo 200 e tantos mil reais no total, só para vocês terem uma noção. Imagina só, faz algum sentido alguém que começou comprando 3, 5 mil reais lá em 17, 20 e tantos centavos, se alavancar tanto a 94 centavos e ainda convencer a sua família a se posicionar num papel como esse e o pior de tudo, sem colocar stop. Então, esses foram os maiores erros, as maiores bobagens que eu fiz na Bolsa até aprender de fato e é, infelizmente, um caminho que eu espero que vocês tentem mudar. Eu aprendi apanhando de fato, cometendo esses erros, até porque no passado não tinha tantas informações gratuitas como a gente tem hoje, como as informações que a gente disponibiliza no canal, como, por exemplo, o mini curso de scalper gratuito que eu forneço para vocês. Para quem não assistiu ainda na página aí do YouTube, vocês vão, no primeiro vídeo que tem aí na capa do vídeo, na capa do YouTube, exatamente aí o convite para vocês assistirem o meu mini curso sobre scalper que vai subir mais aulas novas para vocês. Então, naquele momento, eu não sabia o que era estopar e não tinha tanto autocontrole. E a sugestão do vídeo é, vocês não precisam passar por isso. E se você passar, é porque você não deu ouvido de forma correta para essa videoaula, né? E como é que faz para evitar isso, Kim? Bom, tendo um bom checklist, como eu já falei em outras oportunidades, tentando ser o mais disciplinado possível. E aí entra uma série de desculpas e eu também entendo boa parte delas, né? Mas a maioria, a gente, enfim, não tem como aceitar, porque deixar de estopar não faz o menor sentido e perder mais do que você está disposto a perder também não faz o menor sentido. E o mais interessante, né? Em outras atividades, eu garanto que a maioria de vocês são disciplinados, né? Se você trabalha, por exemplo, como advogado, né? Você tem lá todo o seu roteiro, toda a sua rotina, né? De trabalho e como você exerce exatamente a sua profissão. E provavelmente você vai ser disciplinado nela, né? Se você é um médico, mais ainda, né? Porque você lida com situações muito mais delicadas, né? Então, ainda mais dedicado, talvez, até do que quem se formou em Direito. Mas, enfim, essa é apenas uma comparação. Por que que na Bolsa a gente não tem, talvez, a mesma dedicação, a mesma intensidade, no sentido de ter autocontrole e de ter a melhor disciplina possível? Então, a dica do vídeo é vocês não precisam passar por isso. Porque conhecendo a minha história, conhecendo a história de outros profissionais de mercado que já aprenderam, infelizmente, ou felizmente, né? No meu caso, que conseguir dar a volta por cima na marra, né? Diferentemente de você que está começando agora, você pode treinar muito mais antes e, claro, criar uma estratégia que te permita gerenciar todas essas variáveis da melhor forma possível. renda variável é algo que poucos vão conseguir extrair dinheiro realmente, de fato, desse mercado. Mesmo o Ibovespa saindo, tá certo? De 50 mil pontos e indo para 85 mil pontos, você pode ter certeza que tem muita gente que no meio do caminho, mesmo com toda essa alta, perdeu dinheiro no swing trade, né? Por vários motivos. Seja porque ficou entrando e saindo várias vezes, porque não escolheu uma boa condição. E isso também acontece muitas vezes no day trade. No day trade é ainda mais difícil, no scalp é ainda mais difícil. Então, você precisa ser seletivo, você precisa gerenciar melhor essas oportunidades e você precisa, claro, ter sempre os seus limites como seus pontos mais importantes do seu dia a dia operacional e que nunca devem ser deixados de ser respeitados aí. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. É um pedacinho, né? Exatamente da minha história, desses mais de 12 anos que eu tenho de Bolsa, completando 13 anos agora, começo do ano de 2018 já. Então, durante todos esses anos aí, você pode ter certeza que passei por diversas situações, muito semelhantes, inclusive, com essa. E aquela velha história, né? Se não aconteceu com você ainda, provavelmente vai acontecer e você vai se lembrar desse vídeo. Então, cabe a você, quando chegar esse dia, ter o melhor autocontrole possível, percebendo que está tudo errado, que você desconectou, que você perdeu contato com a torre, como às vezes eu brinco, né? Que é onde a gente perde total controle da situação e começa, ao invés de ser um operador, atuar como um jogador, você vai provavelmente se lembrar aí dessa videoaula, tá certo? Meu muito obrigado, participem, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, acessem a sala, lembrando que o acesso à minha sala é 100% gratuito, basta você ser cliente, o link para vocês efetuarem o cadastro de abertura de contas, que inclusive dá a indicação de que você acessou a sala através do trabalho gratuito que eu faço, educacional aqui pelo YouTube, está sempre aí na descrição do vídeo e fazendo seu cadastro por ele, pode ter certeza que você vai estar me ajudando muito, retribuindo esse trabalho gratuito que eu faço aqui com vocês, tá certo? Mandem também suas dúvidas pelo Facebook, por lá eu também consigo atender vocês de forma isolada e a gente consegue trocar mais informações de forma privada, então sintam-se à vontade, sempre que possível eu estou lá dedicando algumas horas do dia para responder todo mundo, são várias mensagens, mas a gente vai se ajudando à medida do possível, tá ok? Meu muito obrigado a cada um de vocês, um forte abraço especial do Kim, até o próximo vídeo, fiquem todos bem e boas operações. Valeu gente!